A realização de uma conferência tem dois lados. Um lado é aquilo assim, nós precisamos saber como anda a cultura do nosso Estado, ouvir as bases, as diferentes comunidades, as diferentes instituições. Precisamos ouvir a sociedade civil e também as prefeituras e os órgãos gestores. Isso por um lado. Por outro lado, a realização da conferência é uma etapa fundamental para a realização da Conferência Nacional de Cultura que vai acontecer no mês de novembro em Brasília. O que o cidadão às vezes não tem noção é que a política pública vai possibilitar que a gente atue dentro da esfera da permissão. Porque o direito administrativo é restritivo. O gestor só vai poder fazer aquilo que a lei autoriza. Então, se o cidadão não ocupar esses canais e se o governo não fornecer os fóruns para a gente debater e participar, e dizer o que precisa, não vai haver uma política pública permitindo que a gente acesse as coisas que a gente realmente precisa. O governo não tem como, não tem bola de cristal, não tem como adivinhar. A sociedade civil organizada precisa indicar, precisa mapear as suas necessidades participando desse projeto. Para mim, o diálogo cultural que hoje está sendo colocado aqui nesse evento, ele vai ser um grande veículo para que a gente venha ampliar as verbas para a cultura, que a gente venha desenvolver diversos projetos que hoje são esquecidos ou que não tem apoio da sociedade ou dos governos. E possibilite com isso que a nossa sociedade, que as nossas comunidades tenham mais acesso à cultura. Para nós, artistas, que sobrevivemos da arte, isso é de fundamental importância, porque nunca na história a gente teve um movimento como esse. Então, nós nos engajamos a isso, porque não só por uma questão de trabalho pessoal, mas também pela importância que a cultura tem para o desenvolvimento de uma cidade, de um estado e de um país. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.